Olá, amigos da TV Nova Luz. Bem-vindos novamente à nossa série de estudos Desvendando a Mediunidade. E ao longo dessa série de estudos, nós vemos abordando vários temas, e certamente muito interessantes, quando o assunto se trata de mediunidade, então nós já falamos sobre fluido, sobre perispírito, então nós fizemos toda uma abordagem bastante ampla sobre essas questões, falamos de animismo e falamos também de mediunidade. Agora, para tentar complementar ou continuar com esse processo de aprendizado, de entendimento, nós vamos abordar uma questão que é também bastante interessante, que é a estrutura psíquica. Então, essa estrutura psíquica, quais são os objetivos dessa série de estudos que nós vamos fazer sobre a estrutura psíquica? E os objetivos são melhorar o entendimento sobre, não lembrarmos o que acontece durante o período de desdobramento, seja ele durante o processo natural, que é o sono, o mediúnico, que é através do sonambulismo, ou então o desdobramento induzido por meio de passes. E essas questões sempre se mostram um tanto quanto confusas quando a gente vai explicar o porquê que nós não lembramos, se nós vivenciamos aquelas situações durante esse período de desdobramento. Então, nós vamos tentar apresentar uma explicação baseada na estrutura psíquica do espírito. Vamos também melhorar o entendimento sobre o animismo, sobre a mediunidade, e principalmente sobre a interferência dos médios nas comunicações espíritas. Então, a gente pretende demonstrar como que essa estrutura psíquica, da forma como ela se mantém, e as correlações envolvidas, os efeitos que podem contribuir nessa interferência do médium nas comunicações espíritas. Mas antes de nós entrarmos na estrutura psíquica propriamente dito, nós gostaríamos de fazer uma correlação. Uma correlação para demonstrar, visualizar um pouco como que essa estrutura psíquica se mantém. Se nós formos fazer uma comparação com toda a humanidade da Terra, nós vamos perceber que todos esses espíritos possuem ou se manifestam através das suas estruturas psíquicas individuais. Se nós conseguirmos fazer a correlação da estrutura como o nosso planeta se mantém, acreditamos que será uma boa aproximação para o entendimento de como a nossa estrutura psíquica ela também vai se manter. Então, aqui no nosso slide, nós temos o mapa do planeta Terra. E nós vemos que o planeta é um só, mas apresenta ou é dividido em cinco continentes, mais a Austrália. Cada continente sendo apresentado com uma coloração diferente. Então, nós temos um planeta e cinco divisões, os continentes, mais a Austrália. Cada um desses continentes também é subdividido em vários países. E esses países, muitos deles estão próximos e outros tantos estão afastados entre si. E o que a gente observa quando vamos analisar o comportamento humano através desses países? Porque, a princípio, os países apresentam uma independência, apresentam uma autonomia. E nós verificamos que muitos desses planetas, em decorrência da proximidade que eles se mantêm, eles apresentam, eles desenvolveram uma relação mais próxima. Então, por exemplo, na Europa, nós encontramos a comunidade europeia em que eles se organizaram de tal forma em que a relação entre os países que fazem parte dessa comunidade possuem algumas facilidades para que a comunicação, para que a economia, para que tudo consiga ter caminho, caminhar, de uma forma mais simples. Então, de acordo com a proximidade, os países tendem a se relacionar mais próximo, ter um relacionamento mais próximo. Aqui na nossa América do Sul, nós temos algo semelhante que é o Mercosul, em que os países também desenvolveram essa proximidade para melhorar a relação. Agora, essa proximidade não apenas apresenta uma relação amistosa. Nós vemos também, ao longo da história, várias guerras que se desenvolveram também por conta dessa proximidade. Então, quando os dois ou mais países não conseguem estabelecer uma harmonia necessária para as suas diferenças, muitas vezes, guerras se desenvolvem. Então, nós temos países, a princípio, independentes, mas percebemos o interrelacionamento, seja amistoso ou não, entre esses países. E também, para nós verificarmos a influência que muitas vezes um país exerce no outro, nós trouxemos um exemplo que é o preço do iPhone 6. É um produto só. E esse preço está apresentado em dólares, dólares americanos. Então, nós vemos que no Brasil, o preço de um iPhone 6 gira em torno de 1.242 dólares. Na China, já são 863 dólares. Enquanto no Japão, o preço já cai para 587 dólares. Menos da metade do preço que é comercializado aqui no Brasil. Então, nós percebemos que o mesmo produto, dependendo do país ou do local onde ele é comercializado, vai apresentar um preço diferente. E essa variação do preço, muitas vezes, não é aparente para o consumidor. O consumidor, muitas vezes, não consegue entender o porquê. Nós encontramos várias explicações nos meios de comunicação, mas continuamos sem entender o porquê. Então, é decorrente também dessa inter-relação entre os países, economia, política e etc., etc., etc. Então, a relação, quando nós vamos analisar o nosso planeta Terra, a relação entre os países é complexa. Envolvendo várias coisas ou numerosas coisas que, muitas vezes, nós não conseguimos entender porquê e passa nebuloso. Então, em resumo, nós temos o nosso planeta Terra, é um planeta apenas, várias regiões, cada região, vários países. Esses países são independentes? Até que ponto? Então, essa independência, ela varia. Se nós formos perceber, até aqueles que tentaram, aqueles países que tentaram se manter isolados, eles vão sofrer o efeito desse isolamento. Então, mesmo quando se tenta se manter isolado, vai sofrer o efeito da influência de todos esses países que estão ao seu redor. Diante disso, acho que agora a gente já tem um pouco de melhor condição de começar a discutir o que seria a mente, o que seria a estrutura psíquica propriamente dita. Então, nós temos a mente. O que denominamos de mente corresponde a uma estrutura mental ou psíquica. Então, estrutura mental, estrutura psíquica, mente e psique, na verdade, nós estaremos falando sobre a mesma coisa. Uma estrutura mental complexa, composta de numerosas regiões que, por sua vez, apresentam numerosos conteúdos. Então, a gente consegue, por esse parágrafo, perceber a semelhança com a estrutura do nosso planeta Terra. complexo, numerosas regiões e cada uma dessas regiões apresentam numerosos conteúdos. Além disso, a mente é um sistema dinâmico que nunca entra em repouso. Quando a gente fala que o espírito nunca dorme, o espírito nunca dorme por quê? Porque a sua estrutura psíquica nunca entra em repouso. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, nossa mente está ativa. Muitas vezes, o espírito, durante o sono, não vai para lugares longínquos, mas se mantém perto, próximo ao corpo físico. Muitas vezes, também em estado de torpor, mas a mente nunca está parada. Ela nunca deixa de funcionar. Então, a mente é um sistema dinâmico que nunca entra em repouso. interagindo incessantemente tanto os conteúdos internos entre si quanto com outras mentes. Então, nós começamos a perceber que essa nossa estrutura psíquica é um processo dinâmico constituído de várias regiões. Cada região é constituída por vários conteúdos e esses conteúdos se relacionam entre si a todo momento. além disso, como não estamos isolados dos outros espíritos, a nossa mente também se relaciona com a mente de outros espíritos. Aqueles que são afins ou compartilham mesmo que momentaneamente dos nossos interesses. Então, espero que a gente tenha conseguido demonstrar que esse processo é realmente dinâmico e bastante complexo. então, quando a gente vai analisar a mente e quando nós falamos da mente nessas condições, nós estamos falando para espíritos ligados ao nosso planeta. Ou, ao menos, espíritos na mesma condição evolutiva que a nossa. Porque os espíritos mais evoluídos, aí a estrutura psíquica podemos supor que será relativamente ou grandemente diferente da nossa em decorrência obviamente da diferença de evolução. Quanto mais evoluído, a mente mais equilibrada, a mente melhor estabelecida e menos são os conflitos que o espírito vai vivenciar. Então, a mente, uma estrutura psíquica, várias regiões, vários conteúdos independentes, até que ponto? então nós conseguimos perceber que a mente, a nossa estrutura psíquica, em termos de para demonstrar uma semelhança, muito se assemelha ao nosso planeta. Por quê? Porque nós, espíritos, nos expressamos nesse mundo através da nossa mente. Então, a nossa expressão vai demonstrar o que a nossa mente é ou como a nossa mente é formada realmente. Alguns estudos anteriores, se não me engano, quando nós falamos sobre fluidos, nós mostramos esse slide. Então, esse slide, ele demonstra os circuitos. Então, haveria um circuito energético fechado, que estaria relacionado entre Deus e espírito, essa relação entre Deus e a sua criatura, um circuito energético fechado que se mantém, e um circuito energético aberto, em que o espírito interage com o fluido. E como nós falamos lá na época, nós vamos imaginar que esse circuito, para ele se manter, ele vai precisar de energia, processamento de energia, similarmente à nossa alimentação, para fornecer energia para o nosso corpo físico. Então, esse processo, esse circuito energético aberto, vai ocorrer através do processamento de fluido propriamente dito, e energeticamente falando, através do pensamento. Então, esse fluido, sofrendo a ação do espírito, vai se manifestar das variadas formas, matéria, tempo, espaço, forças, energia, etc. Então, nós temos dois circuitos principais, um relativo à ligação com Deus, mantida por processos desconhecidos relacionados com a criação, e outro circuito relativo ao ambiente. Supondo que para qualquer processo ocorrer seja necessário um balanço energético, seria decorrente do processamento de fluido na geração de energia, similarmente ao processamento do alimento pelo corpo físico, como nós falamos há poucos momentos. E aí entra a questão, quando nós falamos de espíritos propriamente dito, nós vamos imaginar, afinal de contas, de acordo com o livro dos espíritos, o espírito é alguma coisa. O espírito sendo alguma coisa, para a finalidade dos nossos estudos, nós vamos tomar como o espírito sendo uma estrutura. O que é o espírito? Para nós, uma estrutura, porque o espírito é alguma coisa. Agora, essa estrutura, ela não é inerte, ela não fica parada, essa estrutura atua, faz coisas, interage. Então, a partir do momento que essa estrutura não é inerte, ela possui funções, é uma estrutura funcional, ela faz coisas. Então, é uma estrutura funcional com funções. E aí, a gente pode, de alguma forma, estabelecer algumas dessas funções para o espírito. Então, a primeira, que nós chamamos de função transcendente, é exatamente essa ligação com Deus. Então, uma das funções do espírito seria manter a manutenção, melhor dizendo, dessa ligação com Deus propriamente dito. A outra função do espírito, quando a gente fala função, é como um processo funcional que faz alguma coisa, exerce ações, nós temos a mente. E essa mente, que nós estamos chamando, definindo como uma função do espírito, é responsável pela sua ligação com o ambiente. Então, aquele circuito energético aberto, se estabeleceria através da mente, através da estrutura mental, estrutura psíquica. E, para fins de ilustração, nós teríamos outras funções que nós listamos aqui, somente, como nós falamos, para ilustração. Podemos dizer que uma função do espírito seria a sua relação com as leis de Deus, outra função, processo evolutivo, porque, afinal de contas, o processo evolutivo sempre acontece, independente da vontade propriamente dita do espírito. Então, nós podemos estabelecer que a evolução do espírito é uma função que está intrínseca à sua estrutura, aquisição de informação e aí função 6, função 7, função N, porque, afinal de contas, não temos a menor ideia de todas as funções, de quais funções, essa estrutura espiritual está apta a realizar. Mas aí nós separamos esse circuito, espírito, uma estrutura a mais funções, a mente, em que os processos mentais seriam a função do espírito, e do outro lado nós temos o ambiente. Quando nós falamos em ambiente, estamos incluindo perispírito e corpo físico, porque para o espírito, propriamente dito, como uma estrutura, seu corpo perispiritual, seu corpo físico, também faz parte do seu ambiente, existe o ambiente e também, propriamente dito, e os espíritos que convivem com ele. Então, isso tudo faz parte do ambiente do espírito. E nós, então, estabelecemos que toda essa relação de espírito com o ambiente faz parte ou está intrínseco na estrutura do espírito. E essa estrutura ou essa função propriamente dita, nós denominamos de mente, estrutura psíquica, psique, etc, etc. E aí, a gente já está agora em condições baseadas em toda a teoria apresentada, em demonstrar ou apresentar, melhor dizendo, a teoria ou o que se acredita que a estrutura psíquica seja formada, ou como ela seja formada. Obviamente, nos próximos estudos, nós vamos entrar num detalhe maior, mas, por enquanto, nós vamos ficar com essa descrição da estrutura psíquica, que é como foi apresentado por Jung. Jung foi um, Gustavo Jung, foi psiquiatra suíço, que ele é considerado pai da psicologia analítica, e ele também é considerado como responsável por mapear essa estrutura psíquica. Ele definiu como essa estrutura se mantém e também os seus conteúdos. Então, Jung definiu uma região central dessa estrutura psíquica que ele chamou de consciente. O consciente é a região do nosso psiquismo que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Então, se nós estamos falando aqui e gravando, é porque o nosso consciente contém toda essa informação e nós temos acesso direto a essa informação para estar aqui falando. E uma segunda região que ele chamou de inconsciente pessoal é o inconsciente, é todo o conteúdo que é esquecido, toda a informação que é esquecida pelo espírito, ela vai ficar armazenada num local que é o inconsciente pessoal. E o terceiro, terceira região, ele chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria o acervo de toda a humanidade, na teoria Jungiana. E tudo isso ele chamou de si mesmo, é a totalidade do indivíduo. O indivíduo como um todo é composto de todas essas estruturas. E aí nós temos, resumindo, estrutura psíquica, um sistema complexo e dinâmico que nunca entra em repouso. Nesta estrutura encontramos material para melhor entendimento do animismo, da mediunidade e da interferência do médium na comunicação espírita. e é esses os temas que nós vamos abordar nos próximos estudos. Lembrando sempre que os nossos estudos são divulgados através da TV Nova Luz no site tvnovaluz.tv e todos esse material, os slides, podem ser encontrados no nosso site pessoal, que é o ccconte.com. E nós encerramos por aqui esse estudo e esperamos encontrá-los no nosso próximo estudo. Muita paz para todos. Muita paz muita paz Legenda Adriana Zanotto